olá tudo bem muito obrigado por estar aqui mais uma vez para acompanhar os conteúdos aqui do canal e hoje eu vou abordar um assunto que o pessoal tem pedido muito 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 mesmo faz até uma ênfase muito pessoal tem acessado minhas redes sociais têm deixado os comentários aqui nos vídeos enfim hoje vou abordar uma coisa que não é uma dica técnica oficialmente então vai fugir um pouco da dica do loco krebs eu vou falar sobre direito autoral enfim vou falar sobre direito autoral então seja muito bem vindo muito bem vinda a uma opinião do loco krebs antes de mais nada quero convidar você para acessar esse site livecast.com.br é uma empresa dedicada a trazer serviços de qualidade de altíssima qualidade para rádios online então acessa livecast.com.br cadastra seu e mail você vai ganhar um brinde exclusivo em acessa agora livecast.com.br e também você vai poder usar o serviço da livecast por 15 dias gratuitamente para você testar todas as novidades dessa empresa que traz para você o melhor serviço de web rádio da internet muito bem pessoal enfim vamos falar um pouco aqui abordar o assunto tão discutido que é direito autoral o que eu vou falar aqui para vocês é uma opinião muito pessoal muito pessoal mesmo não é uma dica técnica não é é uma dica do loco krebs como eu venho fazendo dando orientações sobre as minhas experiências com a parte técnica da web rádio mas eu vou compartilhar com vocês de certa forma a minha experiência com direito autoral durante esse período que eu trabalhei com web rádio para começar eu vou contar uma pequena história bem rápida do que aconteceu comigo por isso que eu vou dar minha opinião né por isso que eu tenho uma opinião formada sobre a questão do direito autoral eu já tinha uma opinião antes desse fato acontecer e depois que isso aconteceu que eu vou contar para vocês agora rapidamente aí a minha opinião ficou mais fortalecida ainda em um determinado momento eu estava trabalhando numa rádio web e nós tivemos a oportunidade de participar de um grande evento aqui em São Paulo que inclusive aconteceu no Expo Center Norte que é um pavilhão muito grande de eventos aqui em São Paulo então teve um evento lá em particular e a gente foi convidado a participar com a rádio e acabamos montando lá um estúdio móvel então a gente tinha ali o básico né uma mesa de som microfones uma estação né uma meia estação de rádio ali para a gente poder atender as pessoas fazer a operação plástica colocar no ar até porque a gente realmente estava nós estávamos fazendo ao vivo de lá e aí aproveitávamos para entrevistar as pessoas que ali estavam né entrevistar os expositores enfim e aí nós tivemos uma pequena ideia nada anormal de colocar umas caixas para fora do nosso estande do nosso estúdio móvel e com um volume bem baixinho deixar a rádio tocando para que o pessoal pudesse conhecer um pouco da rádio esse era o fim né olha tem uma rádio aqui a gente toca isso é assim que a plástica dela até porque a gente não podia deixar um volume muito alto porque nós estávamos num evento né a gente não estava numa festa era um evento então a gente colocou ali do lado de fora umas caixas e deixamos um som bem baixo tocando a rádio durante uma das entrevistas eu estava ali trabalhando e tal eu olhei lá fora e vi uma das pessoas que trabalhavam comigo falando com uma pessoa e esse meu amigo me chamou chegando lá nós estávamos sendo abordados por uma pessoa que se disse de uma entidade e estava cobrando direitos autorais sobre as músicas que nós estávamos veiculando ali na hora naquele corredor naquelas caixas de som a cobrança em si na ocasião ali não foi nem pela web rádio pela transmissão de streaming foi porque nós colocamos a caixa para fora do estúdio e estávamos transmitindo ali né para o público local ali aquelas músicas que estavam sendo veiculadas ali na hora e com uma atitude de autoridade nós fomos abordados de uma maneira super rude ameaçadora dizendo que nós teríamos que pagar um valor x e que se nós não pagássemos nós seríamos processados aí a gente falou não tudo bem vamos 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 pagar a gente gostaria de saber quanto que é aí essa pessoa deu uns dois passos foi até o corredor ali onde estava nosso estúdio viu a caixa de som olhou para o corredor mensurou no olhômetro digamos assim e falou daqui ali tem tantos metros vocês devem estar atingindo aqui uma tantas pessoas e deu um valor eu vou arredondar que eu não lembro exatamente os números certinhos mas era tipo 600 reais então daqui até ali tem tantos metros tantas pessoas vocês vão pagar 600 reais e aí eu pensei nossa mas com que base como assim como você chegou nesse valor aí a pessoa ficou um pouco exaltada e tal falou que não precisava ficar se explicando porque eu deveria ter feito recolhimento antes né então a gente já estava atuando de forma uma ilegal né por estar ali veiculando aquelas músicas ali no corredor do evento aí eu fiz uma pequena pergunta com base em que essa cobrança está sendo feita para encurtar aqui essa história nós não tivemos ali uma resposta na hora a pessoa ficou assim um pouco né ficou esbaforida é não mas tem que pagar se não tiver processar vocês mas a gente pode chegar num acordo e aí ele mesmo sugerir o acordo de imediato baixando o valor de 600 e pouco para 350 reais foi ali que eu bati o martelo naquilo que já tinha uma certa uma certa noção porque não tinha vivenciado isso ainda até então tudo que eu conhecia eram leituras e eu falei poxa era 600 e poucos reais caiu do nada para 350 reais e com base no que isso mas enfim nós dizemos ok foi emitido ali nós passamos todos os dados no formulário e depois chegou um boleto para gente de 300 e poucos reais e a gente pagou e foi ali que eu vi que a coisa não estava sendo justa eu acredito que a palavra seja essa justa porque com base no que num olhômetro uma abordagem totalmente autoritária como se fosse sei lá um policial um juiz e a gente foi atuado né e foi obrigado a pagar um valor por colocar uma caixa de som no corredor e tocar uma música ali para sei lá algumas pessoas que estavam passando daria sei lá vamos chutar aí como era um evento grande 40 50 pessoas vai naquele corredor ali contando com os expositores mas enfim a gente resolveu optou por pagar né fomos lá e pegamos o boleto e pagamos temos tudo isso guardado legal para comprovação e se resolveu assim agora o mais importante aqui também eu contei essa história para vocês entenderem que eu tenho um argumento baseado em coisas que eu vivi eu quero deixar bem claro bem claro mesmo que eu concordo plenamente com o pagamento de direitos autorais toda obra qualquer uma seja ela o que for ela é passível de recebimento de direitos autorais vamos nos colocar aqui no lugar de criadores você tem um trabalho imenso de criar conteúdo para tua rádio de criar uma vinheta super bacana super legal enfim de fazer todo o material da sua rádio fazer um logo fazer um site bacana e de repente você percebe que algumas emissoras de rádio estão copiando literalmente todo o seu conteúdo pegaram suas vinhetas e deram uma adaptadinha e estão usando você não vai gostar nem um pouco disso afinal de contas você está tendo um trabalho gigante para alguém vir e copiar ok você no mínimo vai querer saber porque que está acontecendo e vai formatar ali algum tipo de parceria ou até mesmo de cobrança é a mesma coisa com os autores de música o autor ele trabalha com isso ele vive disso ele para um tempo na vida dele para escrever para se dedicar para criar uma obra musical considerando que esse é o trabalho dele ou não é uma criação dele uma obra e ele tem todo o direito de receber pelo uso desta obra agora como fazer para que esse autor de fato receba pelas veiculações de sua obra na sua web rádio pode ser um trabalho de formiguinha mas o primeiro passo que você pode dar é fazer contato com as produtoras né com as assessorias ou até mesmo quem sabe com o próprio autor e negociar com ele tem uma rádio é uma rádio na internet ela não fatura nada ou fatura a b c d né pode variar eu gostaria de tocar a sua música lá você cobra por veiculação ele pode dizer não que legal pode veicular sim eu quero que meu trabalho seja divulgado eu quero aparecer mais eu quero divulgar música no brasil quero fomentar a música quero que a música brasileira se expanda e vai ser excelente para vocês isso vocês vão formatar uma parceria super legal ou não ele pode falar para você sim eu cobro eu sou eu sou detentor da obra e eu quero receber pelas veiculações sim e aí você vai ver quanto que o mercado paga pelas veiculações e vai negociar com ele um formato de pagamento comprovando para ele quantas vezes essa música na música dele foi tocada na sua programação mas esse caminho é bastante difícil porque a gente tem que falar com todos os autores mas é um caminho que pode ser feito mesmo trabalhoso afinal de contas nós queremos fazer uma coisa legal nós sempre falamos aqui empreendedorismo em montar a sua empresa em fazer tudo certinho muito bem amarradinho não é isso a gente sempre está se atentando a fazer tudo nos mínimos detalhes então fazer contato com os autores com as assessorias com as produtoras vai fazer parte do seu trabalho agora se você optar por qualquer órgão que intermedie isso eu sugiro que você faça algumas perguntas antes de começar a pagar num geral e pelos relatos que eu tenho recebido que são diversos os casos têm sido mais ou menos assim chega um e-mail com valor lá exemplo dois mil e quinhentos reais olha você está veiculando música na internet você vai ter que pagar dois mil e quinhentos reais número um dois mil e quinhentos reais baseado em que? número dois minha rádio não tem faturamento nenhum eu não ganho dinheiro nenhum eu tenho como comprovar isso eu devo pagar mesmo? número três minha rádio tem um faturamento x ou um faturamento y nós podemos negociar esse pagamento porque você pode estar recebendo por exemplo por mês com a sua rádio só quinhentos reais como você vai pagar dois mil e quinhentos reais pelos direitos autorais ou a sua web rádio pode estar faturando dez mil reais e aí sim você vai poder pagar os dois mil e quinhentos reais porém você tem que se apoiar na primeira pergunta dois mil e quinhentos reais baseados em que? quatro tudo bem vamos pagar mas todo mês eu vou mandar para vocês uma relação das músicas que foram veiculadas vocês irão me retribuir com comprovantes que cada autor recebeu os pagamentos? eu acredito que essas são perguntas pertinentes a serem feitas para que a coisa aconteça de forma transparente considerando que pagamento de direito autoral é totalmente devido eu acredito fielmente que todo o processo deve acontecer de forma transparente tanto da web rádio quanto do órgão que estiver cobrando isso de você bom então para a gente concluir essa questão cabe ao gestor de web rádio e aos órgãos competentes que estão cobrando direitos autorais trabalharem de forma conjunta transparente e justa assim todos ganham assim todos conseguem ganhar o autor, o gestor de web rádio, o órgão competente e tudo fica muito claro, muito objetivo e mais uma vez frisando, muito transparente então é isso pessoal lembrando mais uma vez que a minha opinião é toda obra é passível de recebimento de direitos autorais então todo autor precisa receber sim pela sua obra agora se você conseguiu negociar com ele diretamente para que você apenas faça divulgação para que você mostre o trabalho dele excelente bom para todos também agora se não procure uma maneira transparente para que você e ele ganhe mais uma vez agradecendo você por estar vindo aqui no canal por estar assistindo os nossos vídeos por estar acompanhando, se inscrevendo no canal não esquece de dar aquele joinha se o conteúdo estiver ruim faz o dislike também para a gente saber monitorar aí se está frio, se está morno, se está quente e eu estou percebendo que está quente então estou fazendo um conteúdo legal para vocês aí tentando fazer um conteúdo legal e também agora tentando manter pelo menos um por semana para vocês terem conteúdos bem fresquinhos bem atualizados e para a gente sempre fomentar a questão da web rádio e de outros assuntos da comunicação então não deixe de se inscrever no canal assista outros conteúdos que tem aqui no canal compartilhe com seus amigos comentem enfim vamos fazer um barulho e a gente se vê numa próxima dica e talvez quem sabe numa próxima opinião do Loco Krebs a gente se vê